Oi, gente! Roberto Reino Biscano aqui. Olha que álbum lindo, delicado, que o Arthur Nogueira lançou em fevereiro de 2022. Ele abre com essa percussão. Mas isso é, provavelmente, uma das faixas mais pesadas do Arthur. É lindíssimo! É a voz imansida. Então, muitos dos arranjos são supereconômicos mesmo, minimalistas quase. E com essa voz sempre calma dele. Delícia, né? O Arthur Nogueira é nascido em Belém do Pará. E ele... Esse aqui, acho que é o quinto álbum. Aqui no Spotify, na verdade, tem, acho que, seis entradas. Mas é porque tem um que ele gravou lá no estúdio do Spotify. Sabe aquelas sessões que eles fazem no Spotify, né? E ele já gravou álbum Tributo, ou fazendo releituras, né? Do Caetano Veloso, do Antônio Cícero. Mas, neste álbum aqui de 2022, ele pega mesmo uma veia mais autoral dele. A maioria das canções são dele. Ou dele, com algum parceiro. E acho que a tônica mesmo é a delicadeza. Mas isso não significa... Aqui é a faixa título, Brasileiro Profundo. Aí um clima meio bossa. Mas isso não significa que... Em algum sambinha aí do álbum, não possa ter uma guitarrinha lá no fundo. Só que não vai ser um som daqueles... Pesados, né? E de uns tempos pra cá, ele também começou a se destacar como produtor. Ele já produziu... Vamos além da cara... A Fafá de Belém... O Elogiado, um dos... O Elogiado tem aquele álbum... Talvez o mais recente de estúdio dela. Os mais altos astros... As estrelas guardam... O segredo dos poetas... Cabeça nas nuvens... Tem algumas melodias... Tão lindas nesse álbum... Eu acho pura paz... Os locais deles são... Essa Coração Despedaçado é... Tão anos 70... Eu acho isso tão... Olha que melodia lindíssima. Outra vez mais uma... E brava... Pode evitar... Essa canção... Não é bonito isso? Uma coisa meio indie pop... Mas ao mesmo tempo... E ainda bem que hoje em dia a gente pode falar isso sem problema... Tem uns momentos nesse álbum... Nessa canção... Que a gente lembra... Do Roberto Carlos lá dos anos 70... Para quem é... Tinha uma época que não era bom falar isso... Hoje em dia é... Então... Aqui é uma... Faixa instrumental só dele... Composta por ele... Olha que coisa linda... Você vai meio para uma coisa... Música de... Música de câmara... Chamber Music... Música de câmara... É lindíssimo... Spotify... Brasileiro Profundo... MPB está lotada de talento... Gente... Eu não... Não paro de ter álbum na fila... Para discutir aqui... Para apresentar na verdade... Na verdade... Música de câmara... Música de câmara... Mas tem que divulgar... Senão... Essa MPB fica... Música de câmara... Sem ser conhecida... Pela maioria das pessoas... Tchau... Música de câmara...